É como os bates, eu sou o Elio Arturo e sejam bem vindos a mais um vídeo. Até que ponto é que você é capaz de chegar para defender um amigo? Faço essa pergunta porque pessoalmente não tenho a certeza se um dia eu teria a coragem de fazer o que um amigo meu chamado Adilson fez. O gajo praticamente se colocou em risco para poder me defender. Então antes que eu conte essa história para ti, arrasta a tela para baixo, se inscreva no canal e ative as notificações. Então vamos para o vídeo. Certo dia eu estava pausado em casa, completamente relaxado. Lembro-me que era uma sexta-feira, quando de repente o turnovel toca. Eu vou lá ver e era uma colega da escola. Eu atendi o telefone e ela me disse que precisava de uma ajuda de inglês. Então como um gajo tem certa experiência na matéria, decidi ajudar a miúda. Eu disse vem à minha casa e eu te dou a explicação. O que eu não sabia é que a miúda tinha uma queda por mim. Então eu lavei para a minha casa, dei a explicação de inglês e nem sequer me preocupei em reparar nos sinais e nos atos da miúda. Esse foi o grande erro que eu cometi. No sábado de manhã, como já era rotina, um gajo levantava cedo para ir treinar com os meus amigos. Mas naquele sábado em especial, eu acordei um pouquinho mais tarde do que costumo. Então logo que levantei, não arrumei o quarto e fui treinar. Geralmente eu saia às sete em ponto. Naquele dia não foi diferente. Saí de casa quando eram sete horas. Quando eram nove horas, eu havia voltado. E como já disse antes, não tinha arrumado o quarto. Os meus amigos disseram que queriam beber água e como as suas casas eram um pouco mais distantes em relação à minha, foram beber água todos à minha casa. Lá fomos nós a conversar pelo caminho. Quando chegamos à minha casa, servia água para toda a gente. A minha mãe como sempre toda sorridente. Só que tem um problema. Quando vejo que a minha mãe está muito simpática, é porque eu fiz alguma besteira. Acompanho os meus amigos e quando eu voltei, assim que eu entro pela porta da sala, minha mãe me diz. Vem ainda. Fomos até o meu quarto. Ela olhou para a minha cama e disse. Levante a almofada. Eu disse, levante a almofada, mas o que é que está se a passar? Como a minha mãe havia arrumado o meu quarto, eu achei que talvez ela tivesse encontrado algum lixo ou qualquer coisa que não podia ficar no meu quarto. Para a minha surpresa, quando levantei aquela almofada, havia um biquíni. O biquíni de uma rapariga. No momento, meu coração começou a bater muito rápido. Ficou mais acelerado do que o normal. E quando a minha mãe perguntou de quem era aquele biquíni, a única coisa que me passou pela cabeça foi. Eu acho que é isso que a Dilson usa para limpar os tênis. Então, como a minha mãe conhecia bem a Dilson, ela quis esclarecer as coisas. Ela aguardou um dia que o Adilson foi para a minha casa. Bastante inocente. O Adilson não sabia absolutamente nada. O gajo foi para a minha casa e a minha mãe chegou para o meu quarto e perguntou Adilson, há dias eu encontrei um biquíni no quarto do Helio. No momento exato, o Adilson nem sequer esperou a minha mãe terminar de falar e gritou Ih, tia, esqueci, aquela é a rede que eu uso para limpar os meus tênis. A minha mãe quis provas. Ela disse, posso jogar para a tua casa para confirmar que de facto tu limpas os tênis com aquilo? Eu disse sim, sim. É o biquíni da minha sobrinha. Lembrando que o Adilson não tem nenhuma sobrinha que mora na casa dele. A minha mãe pegou no telefone e digitou o número da mãe do Adilson. E no momento que ela ia ligar, ela olhou para nós os dois e desistiu. Eu olhei para Adilson e pensei, será que um dia eu teria a coragem de fazer a mesma coisa por esse gajo? Isso é o que eu só vou saber se de facto acontecer algum dia. Porque é muito difícil que volte a acontecer. A partir daquela data, eu soube que eu podia confiar naquele gajo para tudo. Então até hoje eu carreguei esse gajo no meu coração. E para ser sincero, apesar de sermos homens, eu já disse para aquele gajo que eu lhe amo. Eu amo os meus amigos. Então pessoal, esse foi mais um vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar o like nesse vídeo e acima de tudo dizer a vossa opinião nos comentários. E se o feedback desse vídeo for positivo, eu vou chamar o Adilson para participar aqui do canal para contarmos juntos essa história. Então, partilha esse vídeo com os teus amigos e na Bada da Espuma. Olha só o que a gente já passou e o pipo que na nossa vida entrou. Maior parte deles também só passou, mas o nosso mambo é diferente, ah não. Tu és mô nega, real nega, mô dread, mô nega. Acima dessas miúdas, tu és mô nega, real nega, mô dread, mô nega. Mô nega, mô nega. Mô nega. Mô nega.